Solidão relável Que cobre tudo Amargura a minha boca Sorrisse os dentes deixando Solidão, palavra Cavada no coração Resignado em mundo No compasso da desilusão, viu? Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão, viu? Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Camília ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho, tô me cuidando Quando eu penso no futuro Não esqueço Meu passado Desilusão 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 Danço eu, danço a você Na dança da solidão Quando vem a madrugada Quando vem a madrugada Um real pensamento vagueio Corro os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo Apesar de tudo existir Uma fonte de água pura Que embeber daquela água Não terá mais amaguro Desilusão 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 Obrigado.